E aí pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Agora são 2 horas 15 minutos. Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo uma boa notícia. Uma boa notícia pra você, uma boa notícia pra mim, uma boa notícia para o jornalismo, uma boa notícia para o poder judiciário. Hoje teve a decisão final envolvendo aquela batalha antiga entre essa que vos fala e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou contar pra você os detalhes já já, mas já adianto, já adianto, que saí do tribunal hoje no final da manhã com a vitória nas mãos. E Lula com a derrota. Eu com a vitória. Lula com a derrota. Então vai curtindo, vai curtindo, vai compartilhando o vídeo que já já eu vou trazer mais detalhes pra você. Eu até não divulguei que teria essa audiência hoje, que era uma audiência com sustentação oral, né? Que os advogados vão lá, cada um fala o que tem que falar de acordo com o que tá defendendo. E não divulguei porque da vez passada, eu tinha dito pra você, olha gente, vai ter audiência lá, o Larápio vai tá lá, a gente vai se encontrar, aquela coisa toda. Ele fugiu, né? Amarelou. E acabou que a audiência foi até remarcada porque eles disseram que precisavam pensar mais em que argumentos eles usariam. É realmente, né? Pra defender o Lula e dizer que o Lula teve a honra ferida, tem que pensar em muitos argumentos, porque é crime impossível, né? Crime contra a honra. Mas então, qual que foi a história, tá? Eu vou começar antes de mais nada aqui, citando o nome de três juízes, né? Três juízes que estiveram hoje lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os três que participaram desse julgamento, a Maria Fernanda Berli, que é presidente relatora do caso, ela foi relatora desse caso. O Marcelo Barbosa, Sacramone, Flávia Poiares Miranda. Os três juízes que votaram a favor da liberdade de expressão, que votaram contra a canalice do Lula, né? E o voto da relatora é um voto sensacional, sensacional. Eu vou disponibilizar esse voto na íntegra pra você, mas basicamente, gente, retomando a história, o que foi isso? Vocês se lembram que quando eu tava na Veja, ainda, né? Antes daquela articulação, né? Que teve as garras, né? De um monte de gente pra me tirar de lá. Eu fiz um vídeo e o vídeo, esse vídeo foi o início da minha saída pra Veja, da minha saída da Veja. O vídeo chamava A Dupla Que Roubou o Futuro do Brasil, né? Esse vídeo deu uma confusão danada, era num quadro meu, chamado Salto Agulha, né? E esse quadro, fui eu que criei, inclusive, o quadro, o nome, aquela coisa toda, e eu fiz esse vídeo dizendo que Lula e Dilma eram a dupla que tinha roubado o futuro do Brasil, o futuro da nação, que o Lula era um corrupto dos piores, que o Lula tinha no DNA a corrupção, que Lula tinha o prazer, né? Por dilapidar o patrimônio público e que o Lula acabou se tornando um câncer na política brasileira e tinha que ser extirpado da política brasileira, né? Que o Lula era um corrupto dos piores, um ladrão, um safado, sem vergonha... Não, safado eu não usei nesse vídeo, nem sem vergonha. Só ladrão, corrupto dos piores, um câncer que devia ser extirpado da política e que a Dilma era o poste do Lula e que estava fazendo o papel que ele estava mandando ela fazer, aquela coisa toda, que os dois, de fato, eram essa dupla que roubou as liberdades, o futuro do Brasil, o futuro da nação. Esse vídeo foi um vídeo que deu uma confusão danada porque o Salto Agulha geralmente ia ao ar no sábado de manhã, se eu não me engano, às nove da manhã. Era um quadrinho que eu fazia para o final de semana para deixar a TV com material. E assim que foi para o ar, eu cheguei na segunda-feira, já estava tudo de ponta cabeça, veja. Já me chamaram, não, porque já ligaram, já reclamaram, ligou gente do governo, gente de fora do governo, ligou empresário, ligou isso, ligou os amigos aqui, o pessoal que se magoou pelo Lula, aquela coisa toda. E até, até na época, o João Santana, que estava livre, até ele ficou zangado. Não gostou, né? Porque eu estava justamente batendo naquela tecla, né? Que é a tecla da mentira do PT, né? Olha, o PT te dá o futuro, o PT abre futuro para você. E eu disse, o PT roubou o seu futuro. São ladrões. Ladrões de dinheiro e ladrões do futuro. Pois, muito bem. A Veja retirou esse vídeo do ar, tá, gente? A confusão foi tão grande, né? Que a Veja retirou esse vídeo do ar. Foi para o ar, viralizou rapidamente. E aí eles retiraram da plataforma, mas já correu na internet. E até hoje esse vídeo está por aí, porque muita gente baixou o vídeo. E esse vídeo circulou em tudo que é canto. A Veja era uma época de campanha. Então, você imagina a confusão, né? Então, e eu fui processada. A Veja não, né? Afinal de contas, eu fui convidada a me retirar da Veja depois desse vídeo. Então, eu fui processada pelo Lula, né? A Veja retirou o vídeo, ficou dito pelo não dito. E ele entrou com essa queixa crime, né? Por injúria, calúnia, difamação. E todos os crimes contra a honra que você pode imaginar. E veja, eu fiz vídeos até mais duros do que esse, né? Mas esse pegou naquela linha que é a linha de propaganda do PT, né? Que é vendemos um futuro para você, né? E eu disse exatamente o contrário, eu repito. Mostrei que eles estavam roubando o futuro do Brasil, o futuro da nação. Bom, nove fora. Ele entrou no processo, teve audiência, né? Na primeira audiência ele não foi, não apareceu. Teve a segunda audiência, né? Quer dizer, a primeira audiência seria para ser mais ou menos uma conciliação, né? E ele mandou o Roberto Teixeira. Roberto Teixeira, que é advogado, é o chogrão do Zanin, né? Mandou o Roberto Teixeira e não apareceu. Não teve acordo, porque eu não faço acordo com o bandido, né? E o juiz, de primeira instância, olhou aquilo tudo, olhou os argumentos, né? Falou o seguinte, olha, ganha o chumário de causa para a Joyce. Acabou. Que palhaçada é essa? Como é que o cara que era pentahel na época, tá? Agora ele é hexa. Mas ele era pentahel na... Hexa ou hepta, né? Já é sete, né, gente? Já é heptahel. Ele era pentahel. Como é que um camarada que é réu cinco vezes, um cara que é investigado pelo maior esquema de corrupção da história do mundo, né? Simplesmente vem aqui dizer, olha, eu estou feridinho na honra porque esta moça fez um vídeo e disse que eu sou ladrão. Que eu sou chefe do maior esquema de corrupção da história do mundo, né? O juiz falou, olha, antes da segunda audiência, por economia para o poder judiciário, absolvo sumariamente do ganho de causa para ré, que no caso era eu, ele estava me processando e tal. Bom, muito bem. O Lula ficou com a macaca, porque ele já tinha ido falar mal, ele falou mal de mim, para o Sérgio Moro. Na audiência com o Sérgio Moro, vocês se lembram disso? Ele falou para o Sérgio Moro, olha, doutor, tem uma jornalista que se fosse em qualquer lugar desse, em qualquer outro lugar do mundo, ela seria presa pelas coisas que ela fala de um presidente. Ah, toma vergonha na cara, Lula. Você, em qualquer outro lugar do mundo, uma democracia mais sólida já estaria atrás das grades há muito tempo, né? Mas ele ainda foi jogar esse 171 aí para cima do Sérgio Moro, que nem deu bola para as besteiras que o Lula estava falando, e aí ele já tinha dito que ia recorrer. E ele falou nessa audiência com o Moro, ele falou, eu vou até a última instância, eu vou recorrer. E para o Moro, ele contou uma mentira, a mesma mentira que ele colocou na peça, né, para recorrer em segunda instância. Ele disse que estava recorrendo porque o juiz era suspeito, o juiz que me deu o ganho de causa lá, né? Ele falou, olha, o juiz é suspeito porque o juiz debochou do presidente Lula, e o Lula contou isso para o Sérgio Moro. Veja, doutor, debocharam de mim, né, isso é público, tá aí, porque o meu advogado me chamou de doutor, e aí o juiz, o juiz que deu o ganho de causa para aquela jornalista, e o Lula sabe que eu sou a biógrafa do Sérgio Moro, né, então ele tentou fazer as provocações ali, o juiz olhou e falou assim, o senhor é doutor no quê? E deu risada, né, e essa é a história que o Lula contou. É uma mentira deslavada porque o Lula não foi nessa audiência. Então o Lula usou de um argumento mentiroso para recorrer, tentando colocar esse juiz de primeira instância em suspeição, e inventando coisas, que é o que ele faz. É o que ele faz com o Sérgio Moro, é o que ele faz com o Deltan Dallagnol, é o que ele faz com qualquer um que mostre aí, né, todos os crimes que o Lula comete, que mostre os crimes que ele cometeu. Pois muito bem, recorreu, teve agora, de pela manhã, essa audiência final, e unanimidade. Lula perdeu, uma Lula perdeu, duas Lula perdeu, três, com um voto lindo da relatora. Aliás, eu quero ter a relatora, que é a Maria Fernanda Belli, ou Belli, eu não sei, doutora, como se pronuncia o seu sobrenome, então me desculpe se eu não estou pronunciando corretamente, mas tem um trecho aqui, na sexta folha do Acórdão, que diz o seguinte, é lindo isso aqui, gente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Ela diz o seguinte, olha, Ainda que a querelada utiliza expressões consideradas ríspidas, ácidas ou mordazes, sem que isso caracterize o crime contra a honra, ao contrário, os comentários pungentes, categóricos, dessa que vos fala, apenas demonstram o intuito crítico da querelada, que externa seu inconformismo com os acontecimentos políticos, dos quais, aliás, surgem diversos crimes e expõem episódios de corrupção, cujos desdobramentos interessam a todos os brasileiros, sobretudo quando envolvem o apelante, Lula, que ocupou o mais alto cargo do poder executivo. Ô, coisa linda, lindo aqui, o Acórdão da relatora, né, e aí ela segue aqui, né, dizendo que não vai dar nenhuma chance pro Lula, que ele pode, nega o provimento ao recurso, né, nega o provimento ao recurso e não tem conversa. Pronto, acabou, eu vou publicar esse Acórdão, não é muito longo, tem sete páginas, é um belíssimo texto, em que a juíza, inclusive, diz o seguinte, olha, o que a querelada, eu no caso, né, o que a jornalista estava fazendo, era simplesmente dar voz a uma indignação da sociedade, dar voz a uma indignação da sociedade, que não aguenta mais tanta corrupção, e no momento político, absolutamente tenso, em ano eleitoral, né, a corrupção aflorando, né, e estava lá a jornalista, né, simplesmente usando, sim, argumentos ácidos, críticas ácidas, mas fazendo o seu papel. Então, obrigada a todos vocês, que sempre me acompanham, que sempre estão comigo, que sempre me dão força, parabéns aos juízes, né, repito pra você, foi unânime, então, não teve, não tem assim, ah, olha, aquele juiz gosta mais ou menos, né, disso ou daquilo, não, não tem, não conhecia nenhum dos três juízes, os três jovens juízes que estavam lá. O promotor, que é um promotor, é um senhor, até fez ali um discursinho, falou, ah, será que a gente não manda de volta, não reabre o processo pra que tenha audiência entre ela e o Lula, pra que os dois possam se enfrentar numa audiência, e a juíza falou, não tem nada disso, não tem conversa, e papacanechou e acabou. Então, a justiça se faz assim, o Lula tenta intimidar as pessoas dessa forma, ele tenta intimidar jornalistas abrindo processos, não é só ele, tá, tem Roberto Requião, é o próximo que vai enfrentar no tribunal, ele tenta intimidar as pessoas, ele tenta intimidar os juízes, como tenta intimidar o Sérgio Moro, não consegue, né, ele tenta intimidar os promotores, né, mas a justiça dá a resposta, e hoje veio mais uma resposta, é uma resposta positiva para a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de criticar, né, E Lula, sinto muito, não foi legal pra você, né, pois é, então, o que eu posso fazer, né, Lula? Não adianta chorar, não adianta, agora, na próxima audiência que tiver com o Sérgio Moro, você conta de novo, né, fala, ô, doutor Moro, aquela moça que escreveu o seu livro lá, falando bem do senhor, não tem aquela moça, eu queria tanto que aquela moça fosse presa, doutor Moro, eu queria tanto processar aquela moça, doutor Moro, mas não dá, não dá, sabe por quê, Lula? Porque eu digo a verdade, eu digo a verdade, e a verdade tem um som diferente, você não, você só fala mentiras, beijo pessoal, tchau, tchau! Ah, não se esqueça, hein, meu livro, quinta-feira, delatores, quinta-feira, Saraiva, aqui em São Paulo, do Pátio Paulista, na 3 de maio, e eu vou estar lá com vocês, e Lula, se quiser aparecer, vai tomar uma vaia, tá bom? Tchau!